Enquanto isso, outra linha começava a ser construída, desta vez, atravessando em toda a extensão a Avenida Paulista, a Avenida dos Grandes Edifícios, da Atividade Econômica, do MASP e da FIESP, passava por uma grande transformação. No seu subsolo, estavam sendo realizadas as obras do trecho Paraíso Clínicas da linha 2 Verde do metrô de São Paulo. No dia 25 de janeiro de 1991, a cidade de São Paulo completava 437 anos e a população ganhava de presente mais uma linha do metrô. O trecho Paraíso Consolação começava a operar. Em 92, a população de São Paulo recebeu mais duas estações, Ana Rosa e Clínicas. E a ampliação da rede continuava. Em 1998, a linha 2 Verde ganhou as estações Sumaré e Vila Madalena. Tinha chegado a hora da linha 2 avançar para o leste. Em 2006, foram entregues as estações Chácara Clabim e Santos Imigrantes. Em 2007, foi a vez da população festejar a entrega da estação Alto do Ipiranga. Em janeiro de 2010, o metrô entregou à população três novas estações, Sacomã, Tamandatei e Vila Prudente, terminando assim o traçado da linha 2 Verde. Música 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 Música